E ae, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos dar continuidade aqui a uma série que vocês mais gostam nesse canal, onde basicamente a gente enfileira várias coisas e testa todo o nosso arsenal pra ver quantas são necessárias pra parar um tiro de cada coisa. E hoje tem aqui um convidado especial, The Master Invenções. Salve! E aí? Valeu pelo convite. Participou de um outro que vocês curtiram demais, que foi esse exato teste com argilas. Falando nesse vídeo, galera, deu um bug aí no YouTube, deu uma travada, tive que tirar esse vídeo do ar, eu vou repostar ele. Então se você já viu, eu peço pra você colaborar, se puder, por favor, dá uma clicada, deixa o joinha, tava com 15 mil likes o vídeo, eu tive que tirar ele do ar. E se você não assistiu, você vai curtir pra caramba, vai subir em breve aí esse vídeo. E vamos lá, como vocês já viram aí no título na capa, hoje nós vamos ver quantas placas de isopor são necessárias para parar um estilingue, que é um estilingue novo, agradecer que é a loja Blowback que me enviou, como vocês sabem. O nosso estava com o elástico estourado, eles me deram esse aqui novinho, vou colocar o link da loja aqui embaixo na descrição. Segundo, vamos direto pra Airgun, hoje não vai ter Airsoft, não vai ter arminha de feijão, vamos só para as coisas mais fortes, porque o The Master trouxe mais algumas coisas para complementar aqui, então tem muita coisa. Então a segunda vai ser a Airgun, depois temos Jade, Nitro 1300, Mini Besta, e as coisas novas que a gente vai usar é a Besta Grande, e esse arco e flecha aqui, muito forte, que era do Vlad, o The Master se apropriou dele, e eu nunca usei nesse canal, então acho que vai dar um efeito bem legal, isso aqui é forte pra caramba. É, vai dar um estrago interessante. Posicionamos todos os blocos aqui de isopor, tem exatamente 11 blocos, e nosso Billy, alguma coisa que eu esqueci o nome, está ali atrás posicionado, e Billy Jones, isso, exatamente. Eu acho que não vai chegar nele, ele vai continuar intacto, protegido lá. Esses blocos, aliás, são bem grossos, por sinal. A gente vai ter uma dificuldade muito maior do que se fosse aqueles blocos de isopor comum que vocês encontram em papelarias. Esses blocos são blocos para fazer forro de casas. Ele tem 10 centímetros de espessura, cada plaquinha desse, cada bloco. Eu encontrei ele numa caçamba na rua, e aqui, como você sabe, nesse canal, a gente gosta de reciclar, reaproveitar. É um canal ecológico, meu, tem que deixar o like nesse vídeo, porque, além de entreter, a gente ainda pega o lixo e transforma em conteúdo. Exato. Então, totalizando aqui, nós vamos ter, se cada um tem 10 centímetros, tem 11 placas, é 1 metro e 10 centímetros de isopor. Duvido que alguma coisa vai atravessar tudo isso, porque eu cortei isso aqui com uma faca de serra, e vocês não têm noção da dificuldade que foi para cortar esse isopor. Eu fiquei surpreso, não conhecia esse isopor aqui. Ele realmente tem uma densidade completamente diferente daquele isopor normal que você está acostumado a encontrar em papelaria. Posicionei aqui a nossa super câmera lenta a 7500 frames por segundo, são 300 vezes mais lento, coloquei ela aqui num ângulo lateral. O isopor, diferente das bexigas, gelatinas balísticas, argila, e uma série de outras coisas que a gente já fez nessa série de vídeos desses testes, não tem um efeito visual tão legal, tipo dele chacoalhando, estourando, modificando. Então, eu vou deixar a câmera lenta aqui bem lateral. Não é o mais legal, mas por incrível que pareça, placas de isopor é o mais pedido em todos os comentários de todos os vídeos dessa série, por isso que eu trouxe aqui. Quem mandam são vocês. Então, vamos começar logo isso. Qual vai ser a primeira arma? Estilingue? Eu vou atirar com esse chumbinho aqui de impacto, que ele pesa uma grama e meia, é cinco milímetros e meio, e ele foi um dos chumbinhos que teve maior penetração. Se bobear, até maior do que a esfera de seis milímetros. Então, é ele mesmo que vai começar. O estilingue novinho. Olha, eu acho que vai atravessar pelo menos uns dois. Vamos ver. Vamos dar bala. Eu não vi nem onde foi, não sei nem o que aconteceu. Será que dá pra ver? Atravessou? Ixi, não saiu da segunda já. Será? Ó, a gente colocou esse palito de churrasco aqui, pra eles ficarem meio que em festa. Dá pra ver que ele saiu aqui, ó. E bateu aqui. Ou aqui. É, aqui, ó. Tá vendo? Tá foda, hein? Nossa, vai ser difícil de enxergar, hein? Vai. E tem algum furo de saída aqui? Não tô conseguindo identificar, mas às vezes o isopor pode ser que saiu e ele dá uma compreendida. Ó, aqui tem uma marquinha. Será que não... Putz, vamos assistir na câmera, hein? Eu acho que é o melhor jeito, pra você saber o que aconteceu. Assistimos aqui, o melhor jeito pra identificar é na câmera lenta. Não tem jeito, ainda mais esse de isopor, que é mais difícil de enxergar ali a marcação que ele faz do isopor. E realmente ficou na segunda placa, como a gente já suspeitado. E, meu, vocês viram que o estilingue tá novinho. Eu puxei no limite do meu braço aqui, com chuminho de maior penetração. Só atravessou uma, ficou na segunda. Então, acho que esse teste vai ser interessante. Vamos ver. Próxima da lista vai ser a C-11. Nosso airgun mais forte. O revólver cromado não está em minha posse hoje. Vou colocar uma esferinha só. Mas a gente só vai efetuar um disparo. E aqui a gente preza pela segurança. Lembrando, pessoal, isso não são armas de fogo, mas também não é brincadeira. Nós estamos em um ambiente controlado por uma pessoa experiente. Não tentem reproduzir isso na casa de vocês sem um profissional maior de idade te acompanhando. Quer ter as honras? Ô, eu aceito, hein? Essas honras? Um, dois e... Bom, vamos assistir direto aqui na câmera lenta, a forma mais fácil de saber. Eu achava que não iam passar de três placas a nossa C-11, mas para variar eu subestimei ela, consegui ver aqui que saiu da terceira, bateu na quarta. Agora a gente vai ter que descobrir a olho nu em qual placa que parou. Vamos ver aqui. Nossa, vai ser difícil. Ó. Saiu da quarta. Perfeita a bolinha aqui. Que da hora. Aqui, ó. Entrou na quinta também. Entrou na quinta. Será que entrou? Como eu falei, eu peguei essas placas na rua, elas já estavam meio avariadas. O isopor, ele não deixa uma marca... Visível, né? Porque tem muita bolinha. Só se tivesse pintado ele. Várias irregularidades. É. Mas sabia que se você pintar, tipo, com tinta spray, começa a corroer o isopor? Sério? Uhum. A gente conseguiu ver que entrou e saiu na quarta. Não tivemos evidência de que ele saiu da quinta. Então, provavelmente, ele ficou na quinta placa. Porque ficou bem, bem, bem clara a saidinha ali. Mais clara do que a entrada, ó. Como vocês podem ver. Um furinho bem bonitinho. Essa saída. Posso afirmar que não saiu da quinta placa a C11. Mas já deixou nosso teste mais interessante. Se a C11 conseguiu chegar até a quinta placa, possivelmente a Nitromil 300 vai atravessar tudo. E vai acertar o Billy Jones, hein? Nossa, esse teste eu tô curioso pra saber o que vai acontecer. Tem essa possibilidade. Vamos lá, a próxima da nossa lista é a mini besta. Quero que você pense aí na sua cabeça quantos você acha que vai atravessar. Antes de eu fazer, vamos ver se você tá bom de ter. E anota aqui nos comentários. Quantos você acha? No mundo da bala. Ó, eu acho que vai atravessar três. Eu acho que vai parar na quinta. Nossa, nossa. Ô, a primeira. Ah, a câmera lá entrou. Nossa. Caramba. O que eu acho que acontece nesses casos dessas setinhas é que tem um atrito muito grande. Nossa, olha. Principalmente na parte da pena, né? É mais fácil tirar pra frente. Nossa, mas travou demais isso aqui. Pera aí. Deixa de enfeite aí. É, vai ficar aqui o resto do teste. Marca de guerra do vídeo. Só de tentar puxar aqui e mexer dá pra ver como realmente dá um atrito enorme essa parte preta aqui que não tem nada perfurante, né? Então, acho que se fizesse uma flecha, seta, enfim, o que seja, sem essa parte preta teria uma perfuração maior, mas não ia passar do segundo também. Eu tô mal de chute, hein? Melhor ficar quieto. Eu também chutei três. Editor, se der pra cortar a minha parte, corta essa parte de eu chutando errado. Nossa querida, já de cinco e meio. Como tem muita coisa hoje, eu acho que eu vou usar só um chumbinho. Normal. Meio termo esse aqui de impacto e penetração. Ele não tem nem a cabeça chata, nem a cabeça tão pontiaguda. Ela é levemente arredondada. Já vai fazer um belo estrago. Eu chuto dessa vez que vai atravessar uns seis. Acho um bom chute. A Ergan parou no quinto, né? Vamos lá, enquadrei aqui as primeiras seis placas e um pedacinho da sétima. A gente vai ver se atingir ela ali. Ó, olho nu. Eu vi até a quinta tremendo ali. Vamos ver aqui na câmera lenta e aí se precisar a gente desvenda o resto a olho nu. Na super câmera lenta só deu pra identificar, pelo menos aqui no sol, que ele entrou na quinta. Eu não consegui ver se saiu da quinta placa. Então vamos ter que ver. Aqui é o olho nu. Aqui é o olho nu agora. O problema é que tem várias irregularidades aqui que a gente não consegue exatamente identificar se é a do chumbinho ou era algum defeitinho do próprio isopor. E olha, tá mó estranho. Ah, isso aqui tá parecendo, né? Isso aqui é, ó. Tem uma saídinha aí, um pedacinho cascalho do isopor. Esse lado. Ué, que esquisito. Cara, tá impossível identificar isso aqui. O que eu vou ter que fazer depois no computador com a imagem da câmera lenta um pouco maior, com mais qualidade. Vou tentar identificar e ver se a gente consegue ver. Mas ficou em torno da quinta placa aí. Pode ser pra cima, um pouco pra baixo. Partir agora, para. Agora, o arco. Vou disparar esse arcão aqui. Arcão do Vlad. Patrocínio do Vlad. E esse aqui vai ser o mais fácil de tudo que a gente usou até hoje pra identificar quantas vai atravessar. Se não der pra ver essa flecha aqui preta gigantesca. Vamos fazer uns chutes agora. quantos você acha que vai atravessar? Quando a pena começar a entrar aqui não vai passar mais. Eu acho que pode bater até o quarto. É, eu acho que vai chegar até o terceiro. Três, dois, um. Nossa. Putz, eu errei ainda. Foi até o segundo. Não batendo a terceira. Não batendo o terceiro. Caramba, deu um impacto enorme. Olha, esses aqui não estavam nem fincados. Esse palito de churrasco nesse aqui. O impacto foi tão forte que ele empurrou. Empurrou tudo pra cá. Nossa, mas ficou irada a imagem aqui, hein? Assistam aí. Curti demais nossa imagem. Não atravessou muita coisa, mas deu pra ver o impacto ali da flecha. empurrou, meu, todas as placas de isopor que estavam ali na frente. Agora vamos pro próximo. Qual que vai ser? A besta mãe. Duas vezes mais forte do que a nossa. A nossa mini besta são 80 libras. Essa aqui são 150 libras. É muito mais forte. É o dobro da força. A flecha também, como vocês podem ver, é maior, é mais pesada. Então tem uma energia muito maior. Olha só. Essa foi pro terceiro. Impressionante. Quando começa a entrar a parte ali que tem as penas sintéticas aqui, desacelera completamente e ela empurra assim o bloco inteiro. na câmera lenta deve dar pra ver. Dá pra segurar quase tudo. Fazendo um tétis aqui. Olha a diferença de força da besta pro arco e flecha. O arco não atravessou nem metade da flecha. Bom, até agora nada ofereceu perigo pro nosso Billy Jones. Vamos assistir na câmera lenta primeiro, né? Tô. Agora, pra finalizar, como sempre, a nossa Nitro 1300. Vou colocar só o nosso chumbinho de penetração pra não ficar enrolando demais. Já vi que nada vai passar um metro de isopor. Um metro e dez. Um metro e dez. Faça as honras. Eita, passou tudo? Eu também escutei. Caramba, será que desviou o chumbo? Eu acho que pegou na parede. Se você olhar, o Billy tá bem no meio do isopor. Provavelmente saiu aqui pela lateral desse, ó. Eu não consigo identificar. No Billy não pegou. Foi o barulho que fez. Foi de pegar no deck aqui mesmo, na parede. Sim. Aqui não consigo identificar nada também muito aparente. Vamos assistir ali na câmera lenta. Com certeza, o jeito vai ser fazer mais um teste desses pra gente ver se realmente atravessou tudo. Assistir aqui na câmera lenta, eu não consegui identificar o disparo. Realmente não consegui ver. Então, a gente vai fazer mais uma. Muito esquisito que aconteceu. Vamos fazer mais uma. Só pra ter certeza, né? Ó, eu foquei só nos quatro primeiros blocos aqui. Tem um espacinho ali pra gente ver ele passando pelo quinto. Agora ele vai alinhar bem com o Billy ali. E se atravessar tudo, vai pegar nele. Eu acho que não chegou no Billy, hein? Até esse bloco aqui tremeu, ó. Bom, o nosso Billy aqui não tem nenhuma marcação. É, o Billy não tomou, não. Não parece, pelo menos. Esse não sei. Vamos assistir ali. Bom, aqui na câmera lenta eu consegui ver que ele, meu, bateu no sexto bloco ali ainda muito forte. Eu prestei bastante atenção mais ou menos na altura que ele tava. Vamos tentar identificar aqui agora. Esse é o furo dele, talvez. Vamos ver se a saída tá mais... Aqui. Claro, é, ó. Aqui foi a saidinha dele. Ó, a saída. Tá aparecendo. Peraí, vamos colocar aqui. Esse foi o sexto. Aqui, talvez, outro. É, ó. Entrada. Saída. Esse aqui mandou bem. A entrada fica mais difícil de ver, é mais fácil de procurar a saída direto. Aqui, talvez. Aqui, ó. É, aqui. Caramba, foi até esse. Não, tem mais aqui. Olha aqui, ó. Entrou. Outra aqui também. Saiu aqui. Saiu aqui também. Caramba. Já estamos no nono bloco. 90 centímetros, Anitrami 300. Outra entrada. Olha, já deu pra ver que ele entrou de lado nessa, hein, ó. É, verdade. Saída, meu Deus do céu. Saiu. Acho que foi aquele alto ali ainda no bilho, hein. Vamos ver. Nossa, é agora a hora da verdade. Entrada. Nossa. Ó, tá bem aqui, gente. Tinha que tá por aqui, ó. Vamos abrir ele. Fazer uma operação aqui, ó. Ô. Caramba. Não tá aqui. Onde que é? Foi bem aqui o tiro, ó. Se ele entrou aqui, ele só pode tá nesse rastrinho aqui. Vamos ver. Opa, achei. Achou o chumbinho? Se liga. Olha ele aqui. Nossa. Ele quase saiu, ele quase... É outro chumbinho? Esse? Não, é o mesmo. Você usou de impacto? Aham. Ah, você não pegou o dourado? Não, peguei esse aí mesmo. Caramba, então o dourado ia atravessar tudo. Esse aqui não é nem o de penetração, é o de impacto? Nossa, é verdade, mano. Olha só. Acho que a gente vai ter que dar mais um, né? Quer tentar? Vamos dar mais um. Conseguimos recuperar o chumbinho. Você vê que, ó, a resistência do isopor é muito fraca, porque na gelatina balística, já toda mole no sol, o chumbinho tinha ficado todo deformado. E esse aqui, ele tá inteiro, completamente inteiro. Vamos prestar bastante atenção aqui no Billy, ó. Olha todas as marcas. Tá com essa marca do Russo Explosivo, essas duas de besta e essas duas de besta. São cinco marcas nessa parte. Vamos agora dar um tiro e ver a diferença, o que vai acontecer. Bom, segundo as leis da física, certamente o Billy tem que tomar uma raquetada agora. Porque se o de impacto chegou até ali, a gente conseguiu recuperar ele incrivelmente. Agora o Billy vai tomar. Ó, o Billy mexeu. Eu vi ele mexendo. Vamos ver. Olha aqui, ó, furou. Cadê? Aqui, ó. Caramba. Atravessou tudo. Atravessou ele. E tá aqui dentro. Claramente furou. É verdade. Vamos recuperar ele. Não saiu. Aí, tá no meu dedo. Olha só. Dá pra ver que ele ficou um pouco mais pontiagudo do que o padrão, mas conseguimos recuperar. E bom, como sempre, esse vídeo já tá ficando muito longo. Mas eu gosto de trazer uma cena extra, surpresa, um presente pra quem fica com a gente aqui até o final do vídeo. Vocês já estão esperando o que vai acontecer. Vamos pegar esses blocos de isopor. Vamos levar pra rua, porque vai fazer uma sujeirada, é isso? E... Cabum! Bom, então vamos lá fazer nossa cena extra aqui agora. Estou com essas duas plaquinhas de isopor. Vou fazer uma caminha aqui. Nós vamos usar hoje uma faraônica boladão. É bem mais forte que uma B1. Lembrando que aqui também eu vim em um terreno baldio aqui. Não tem ninguém passando por perto aqui. Não tem nada próximo. Pode mostrar. Estamos numa área afastada, num ambiente controlado. Eu só vim aqui porque esse vai fazer uma sujeirinha. Claro, a gente vai recolher o máximo que a gente conseguir. Mas esses mini pedacinhos que vocês podem ver, ó. Igual estão na minha camiseta aqui. Fica muito difícil de recolher em casa. Viemos pra essa área aqui finalizar. Fazer um rasgo. Fazer uma caminha pra ela. Você vai colocar o outro como se fosse um sanduíche. Isso. Igual a gente fez com os blocos de gelo naquele vídeo do Vlad. Só que vai ser com bloco de isopor. Essa câmera lenta está configurada a 6.000 frames por segundo. Ô, nevô. Já é Natal. Mano, deve ter ficado muito bom isso. Vou deixar só vocês assistindo isso. Vou indo nessa. Não esqueçam de conferir o canal do The Master. A gente gravou mais um vídeo dessa série pro canal dele. Vou deixar aqui no comentário fixado. Vamos limpar essa sujeirada aqui. É isso. Vejo vocês em breve. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Pui. Vamos logo jogar todos os restos aqui. Os entulhos. Pra não poluir o meio ambiente. Ó, recolhendo aqui. Isopor faz super mal pro meio ambiente. Só pra mostrar pra vocês que tamo recolhendo toda a sujeira. E assim, agora sim posso ir embora. Valeu. Pui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.